Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e chegamos no final do jogo, tecnicamente no final do jogo, porque tecnicamente, porque mesmo quando você termina o jogo, você pode continuar jogando, porque o que eu quero dizer com chegamos no final do jogo, para quem nunca jogou e só assiste os vídeos e tal, então a gente construiu a última estrutura do jogo, que é o reator, é claro que ainda tem o foguete, mas não é uma estrutura que ela, digamos assim, é necessária, o reator 3, podemos dizer que ele é meio que necessário sim, porque ele produz o vapor, a gente produz energia, mas tem painel solar no jogo, não sei se eu vou utilizar nessa série, vou mostrar como é que funciona, você pode substituir toda a sua produção energética por painéis solares e não tem mais problema com energia para sempre, mas faltam duas pesquisas, né, que é o eletrônicos de consumo, que aí libera a receita dos eletrônicos, né, e por fim, a montagem e lançamento de foguetes, que iremos fazer com certeza, mas nós vamos aproveitar agora que a coleira tá solta, né, estamos soltos aí das amarras, e vamos começar aqui, deixa eu ver, hum, sabe o que eu deveria fazer? Eu acho que eu vou precisar de mais população porque eu pretendo fazer, mas eu queria dar uma mudada nisso aqui, ó, o que acontece com essa BP aqui do, 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 eu, eu desenvolvi essa BP, tá, aí sempre vem os críticos, né, é que não sei o que, os hate estão errados, é que não sei o que, gente, eu já falei pra vocês um milhão de vezes, eu sei que os hates não estão batendo nessa BP, eu sei perfeitamente disso, essa BP, ela é feita pra ela ser colocada lá no mid-game, e você vai fazendo alterações nela até o late-game, se você quiser, se você não quiser, você faz da sua própria, entendeu? Só que aí o cara vai, o cara pega a minha BP, que eu fiz, né, coloca na base dele e começa a procurar defeito, aí é complicado, né, então, ó, a BP, ela tem uma função aqui, ela desenvolve o que? Pão, na sua maior, né, quantidade possível aí, né, é, salsicha, carne, ovo e, e é isso, né, é, esses quatro aqui, ó, desenvolve esses quatro aqui, que é pão, carne, ovo e linguiça, é exatamente isso, certo? Não quer dizer que os hates vão ser perfeitos, tá, mas você vai ter bônus de unit recorrentes por causa dessa produção, aqui, ó, na parte de alimentação, você vira e mexe, vai ter bônus recorrentes aqui de tipos de alimento diferente e vai ter bônus de saúde também, né, por tipo, esses três bônus aqui, né, carboidrato, proteína e vitamina, ela tá vendo, mais oito de saúde, por quê? Porque tá sendo entregue fruta e tá sendo entregue pão e batalha, no caso aqui o pão, né, e aí quando entregar aqui o ovo ou a proteína, eu vou ter doze o bônus aqui, tá, então, essa BP, ela serve pra isso, mas eu vou mostrar pra vocês como é simples mudar a BP e deixar ela muito mais, como é que eu posso dizer assim, é, funcional, tá, eu vou transformar isso aqui no seguinte, cada uma dessas, eu falei que ia mexer com o lixo, com a água nesse episódio, né, com a parte do esgoto, mas vamos primeiro mexer com isso aqui, porque eu vou precisar de mais população e eu quero dar um boost populacional aqui, através dessa produção aqui, né, eu até posso manter ainda a produção, mas eu vou separar, tá, o ovo, a carne e a linguiça, eu posso fazer uma produção separada só pra eles, de uma maneira diferente, tá, mas aqui é o seguinte, ó, cada um desses caras aqui, eles estão produzindo no seu máximo atualmente, né, tá, no máximo aqui a produtividade, é 15,2, tá, esse último aqui é só firula, tá, você pode tirar esses dois últimos aqui que vai dar na mesma, tá, ele só dá a volta, é como se esse aqui fosse esse aqui outra vez, tá, então isso aqui é só pra fazer rotação mesmo, mas teria que ser outra plantação aqui, mas eu não faço outra plantação. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele tá produzindo 15,2 de trigo, tá, o... a unidade de cozimento, não, desculpa, aqui, ó, o moinho, ele usa 16 de trigo, certo, pra produzir 16 farinha, isso quer dizer que eu consigo produzir 16 por mês, é, colocando uma fazenda aqui, isso significa isso? Sim, mas não vai sair por mês isso aqui, a produção aqui é a média de produção mensal, que é 15,2, então, a cada tempo de produção, ó, que nem agora tá saindo aqui, ó, deixa eu ver se tem algum que tá intercalado, inclusive não tá conseguindo nem gastar, tá vendo aqui, ó, estimativa de 121 em 5,9 meses, ó, 5,8 agora, então, isso quer dizer que é 120, 121 em 6 meses, né, vamos dar uma olhada aqui, ó, 121 em 6 meses, tá dando 20,17 por mês, tá dando aqui, então tá dando bem mais que o esperado, né, tá certo essa conta aqui? Eu acredito que tá certo sim, começou em 6 meses, será que começou em 7? Peraí, qual que é o tempo do trigo? É 6 meses mesmo, ó, o tempo do trigo é 6 meses, ó, se for levar em consideração a produtividade padrão dele, é 87 dividido por 6, né, que são 6 meses, ele daria uma média de 14,5, caramba, tá alta a produtividade isso aqui, né, tá bom, vamos lá, então, mas não quer dizer que eu consigo tirar todo mês e produzir isso aqui, então eu preciso de um buffer pra guardar o trigo, pra depois ser processado, porque senão eu não consigo, é, gastar ele a tempo, né, ele trava a saída aqui e pode ser que ele não processe a tempo, se ele vai, não, apesar que eu acho que ele processa a tempo sim, né, porque tem o buffer alto aqui de 182, ó, na saída da fazenda, não dá pra fazer, não precisa do buffer não, pra guardar o trigo, né, realmente não precisa. Então o que nós vamos fazer? Primeiro deixa eu liberar aqui a medicina, porque entrou aí uma gripe, solta aqui, que gripe que é? É mortal, ui! É... vamos lá, hum, eu vou deixar na velocidade lenta mesmo pra gente trabalhar com isso aqui, e eu já vou começar assim, ó, quanto de unit eu tenho? 198, será que dá pra tirar tudo isso aqui com 198? Vamos deletar, tudo isso aqui, toda essa parte interna aqui, olha aí que tá pegando errado aqui, vamos pegar daqui, ó, aí, tudo isso aqui vai pro saco, isso aqui vai pro saco, aí eu vou começar as limpezas agora, é, isso aqui depois eu consigo usar tudo de volta, né, mas vamos limpar primeiro o pão, que o pão já fica disponível lá, né, vamos limpar o pão aqui, e o pão aqui, ó, aqui, aqui, e aqui, é, hum, os frangos, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar eles morrer, porque eu vou construir aqui, ó, pelo menos uma pra deixar aqui, mano, não vai fazer muita diferença não, depois eu compro os frangos de volta, pronto, depois eu compro os frangos de volta, 17, tá, eu tenho que limpar esse aqui, 30, 30, esse aqui também, essa farinha eu tenho que limpar, tenho que limpar tudo aqui, aí, 69, limpa esse aqui também, esse aqui, e esse, eu acho que isso tudo tá indo pro, pra cá, viu, ó, 1.002 pães, 4.336 farinha, 13.000 de alimentação animal, ou seja, dá pra gente manter os frangos rodando um tempo, hein, não dá não, só precisaria de água, né, a água tá aqui já, mas tá guardada, a alimentação animal não estraga, não estraga nada no jogo, né, comida não estraga, a gente não precisa se preocupar com isso, seria legal se inserisse essa mecânica no jogo, né, de estragar as coisas, certo, Marcelo, a comida vai dar conta? Provavelmente vai, provavelmente vai sim, quanto eu pago pra limpar aqui dentro? Só tem 12 de unit, custa 140, aí, vamos dar uma aceleradinha, pra eles limparem aqui dentro, enquanto isso vamos dar uma olhada lá na descida, essa descida aqui tá rolando, tá ok, essa descida aqui, mano, por que que o caminhão tá saindo daqui, o que que tá acontecendo? Hum, não tá despejando aqui, ó, putz, pera aí, ah, droga, pronto, vamos ver se agora ele despeja aqui, ou podia colocar mais um tratorzinho aqui, né, tem um sobrando? Tem um sobrando, aí, ficou muito ocupada agora a minha frota, porque tem muita coisa pra desconstruir, né, eu quero que comece a desconstruir aqui por trás, ó, 4,8 pra desconstruir isso aí, vamos, 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 dá dinheiro, tá liberado o consumo aumentado de eletrodomésticos, deixa eu liberar aqui, isso é bom pra, quando você quiser um boost no seu unit, aqui, ó, libera aqui que você vai ver o troço desenvolver legal, o unit ficou negativo, vamos ver quando virar o próximo mês, ah, 2.15, ó, isso porque tá gastando com o retorno da população, vamos falar nisso, vamos pausar medicamento, apesar que se eu pausar diminui o unit, né, deixa eu liberar um pouco mais, que eu tenho cheio aqui, ó, depois eu pauso ele, deixa aí liberado, ó, pra eu ganhar mais unit, usina de reprocessamento nuclear precisa de combustível, ah, tá, essa aqui, ah, eu preciso trazer o sal pra cá, né, não, a gente tá focado em outra coisa nesse episódio, eu tenho energia o suficiente pra, mas estão desconstruindo bem, ó, esses frangos não vão morrer, mano, bom, limpou tudo aqui, eu não precisei nem tirar, tá, diminuiu a velocidade, agora vamos trabalhar aqui, é, então, vai ser um, putz, não vai ser um pra um, né, eu vou colocar uma unidade a mais de processamento do, porque a estimativa foi muito mais alta, tá dando 121, 122, ó, isso que eu ainda posso dar um boost, tá, posso dar um boost de produtividade nas fazendas, então eu vou fazer mais um, então aqui nós vamos trabalhar com, é, o moinho, o moinho, só entra o trigo e sai a farinha e alimentação animal, então, se só entra o trigo, a gente pode trabalhar com eles no meio, aqui é o meio certinho, a gente poderia trabalhar com eles no meio, aqui, assim, ó, hum, eles conseguem processar todo o trigo, peraí, seria um, eu ia colocar 4, mas eu vou colocar 5, tá, porque se tiver sobra, vai pro quinto, a gente tá falando de 16 vezes 5, são 80, putz, dá tranquilo, dá tranquilo, vou colocar a receita aqui, produção de farinha, 1, 2, 3, 4, 5, copia isso aqui, inverte, dá um F aqui, né, pra espelhar, que senão eles não ficam retinhos as entradas, assim, ó, 10 unidades de processamento, e aí, por que que eu fiz dessa maneira? Porque aí, na frente deles, eu coloco a unidade de cozimento, que já vai pegar essa farinha, eu não vou nem estocar a farinha, já vai pegar essa farinha direto, é 1 pra 1, vai produzir 16 farinhas, só vai ter que entrar água, será que dá pra colocar coladinho assim, ou eu vou ter que mudar? Tem que ter a saída, você tem que dar pelo menos 3 distâncias, acho que é isso aqui, ó, se eu espelhar, aí a farinha sai direto pra cá, eu consigo colocar eles assim, ó, consigo, por que que eu tô dando 3 distâncias? Porque se eu precisar colocar o elevador ali, dá conta, acho que é isso, ó, depois eu só vou espelhar, né, este aqui já sai a farinha direto, opa, esteira errada, tomar cuidado com isso, enquanto isso, os frangos morrendo de fome e de sede, não precisa ser esteira 3 aqui, né, mas é que quando chega nessa parte do jogo aqui, aqui, é, aqui entra água ainda, né, mas beleza, já copia isso aqui, Inverte, espelha, coisa linda, aí, ó, aí aqui, né, vamos sair com esteira granel, daqui até aqui, hum, aqui nós temos esse probleminha, né, que eu coloquei, é, mas pra ficar simétrico, eu preciso deixar dessa forma, bom, não tem problema nenhum, tá, não tem problema nenhum, pode ser assim, cada metade aqui vai usar a sua, opa, aqui entra água, não, aqui não entra água, aqui é só o moinho, aqui, 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 e aqui, cada um vai usar a sua metade aqui, ó, daqui pra cá, ó, são uma, duas, três, quatro fazendas, e cinco moinhos, pra cinco produções de, perdão, de, de pão, ó, a garganta tá ficando ruim, hum, certo, e aí eu copio a mesma coisa aqui agora, ó, daqui até aqui, então aqui, vocês sabem como é que funciona, né, tem que copiar isso aqui e colar, porque o jogo não aceita duas, dá uma espelhada aqui, faz assim, ó, o jogo não aceita você construir duas, construir diretamente, né, duas, duas junções, oxe, por que que não tá querendo? Aí, aí, pronto, aí, perfeito, por isso que ele fica mostrando aqui que tá desconectado, ó, então aqui nós já temos a parte de, só falta água, né, a água, ela pode tranquilamente entrar por onde ela já entrava, que é aqui, ó, é esse cano aqui de baixo, vem por aqui, por aqui, por aqui, e aqui ele vai pra lá, ó, vocês estavam com saudade de fazer uma BPzinha, né, até aqui, esse formato aqui de, de fazendas aqui é muito bom, viu, você pode usar ele pra praticamente qualquer tipo de produção, porque cabe muita coisa nesse centro aqui, ó, e aqui é só, conectar água dessa forma, tira essa pingolinha aqui, não deixa ela aí, porque se precisar puxar água pra algum lugar, já tá ali já, e aqui é só copiar, é aqui, espelhar, e girar, certinho, certinho ou não tá? Aí, certinho, só conectar aqui agora, pronto, então com isso temos a entrada de água, e a entrada do trigo, e por consequência, a produção do pão, ó, já tá quase morrendo todos os frangos já, deixa eu esvaziar esse aqui, e deletar, esvaziar esse aqui, e deletar, e esse aqui tem que esperar, não dá pra matar, é, destruir, tá, o negócio com o frango dentro, hum, faltou, ah, faltou puxar aqui né, aqui pra cá, assim, e assim, é, será? Deixa eu pensar, então, se encher o pão, começa a sobrar trigo, não é isso? E aqui nós ainda temos que fazer uma retirada ainda de, eu acho que eu tenho que tirar essas, esses canos daqui, porque eu tenho que, eu tenho que tirar a alimentação animal daqui, ó, eu acho que a esteira passa certinho aqui no meio desses canos de água, quer ver? Elevador e a granel, nessa altura mesmo né, é isso, aqui, eu acho que eu tenho que mudar tá, é o que eu sempre digo, eu me reservo ao direito de mudar de opinião, por quê? porque quando não tiver mais onde armazenar pão, o trigo vai começar a sobrar, deixa eu pensar, cabe uma verificação aqui? Cabe, não, não cabe não, aqui tem que passar a esteira do pão, aqui cabe, se eu colocar aqui, eu não consigo colocar um elevador, aí tá, fiz cagada, peraí, aí, tira aqui, tira aqui, tirei o cano sem querer, aqui entra um distribuidor a granel, certo? E desse distribuidor a granel, tá vendo aqui ó, não dá pra fazer nada, só que se eu puxar um pro lado, eu consigo sair daqui, com o elevador, é isso mesmo que eu vou fazer, vou recortar isso aqui, sem o seu distribuidor, vou puxar um pra frente, né, que não faz diferença nenhuma, e aí vai espetar aqui, e aqui, certo? Esse cara aqui, ele vai ter a prioridade pra cá, as duas prioridades pra cá, então vai ter duas entradas, e duas saídas, então só vai sair por outra, se, não tiver como sair por essas duas, né, então aqui eu consigo, meter um elevadorzão aqui, e tirar pra qualquer lugar, o excedente do trigo, então tá resolvido, a parte do excedente do trigo, só plugar esses dutos aqui de volta, dessa forma, ah, Marcelo, por que que você não fez outra, por que que você usou essa mesma que tava aí, porque eu vou mudar a maneira como eu produzo carne, ovos e linguiça, tá, eu vou mudar, a produção fica muito baixa, que é pro começo do jogo ali, mid game, dá até pra usar tranquilo, tanto é que vocês viram que me levou até 7k de população aqui, tranquilo, né, mas depois fica faltando toda hora, então tem que fazer uma produção só pra, só pros frangos mesmo, que é alto o consumo, certo, vamos lá, vamos dar continuidade então, chega de falatório, então nós já temos a entrada da água, temos a entrada do trigo, e não temos a saída do pão, esse pão, é o seguinte, ele já vai ir lá pra frente direto, tá, esse pão aqui, nós não vamos nem trocar ideia com ele, vou tirar isso aqui fora, esse pão aqui não tem nem ideia, ele não vai passar por lugar nenhum, é produto pronto pra ser consumido, então ele já vem por aqui pelo cantinho, ó, sem encher o saco de ninguém, e morre lá fora, peraí, vamos colocar ele na, peraí, vamos usar a reta certinha aqui, ó, né, pra ficar uma BPzinha fechada, assim, e do outro lado a mesma coisa, peraí, vamos só fazer aqui, que aí eu copio e colo, não é mais fácil, assim, aí agora é só fazer isso, copia tudo isso aqui, hum, não copiou, tá bom, o mais importante é as esteiras, F, né, pra espelhar, e dois giros, ué, era um giro só, assim, pronto, e cola, coisa linda, aqui vai ser pão, se não colocar o tio não vai, aqui ó, pão, manter vazio, claro que depois vai ter esteira, né, tirando esse pão daqui, mas vocês entenderam, e pronto, saída do pão já tá garantido, eu já poderia até pagar, né, quanto custa pra, construir isso aqui, 92, tá, vamos construir por partes então, até aqui dá 39, se eu pagar esses daqui, certo, e mais esses dois, beleza, porque aí eu já começo a consumir o que tem ali, né, hum, não fiz a receita, pronto, copia, cola e cola, ver se tá tudo certo, se tá entrando água aqui onde tem que entrar, peraí que faltou, construir aqui ó, essa esteira, e a outra do outro lado, se não o pão não sai daqui, né, coisa linda, pronto, já voltamos a produzir pão, essa área que eu deixei aqui, nem adianta eu querer colocar aqui, uns frangos, né, pior que cabem, mano, é que a gente sabe que 6 produções de frango não dá pra muita coisa, é que aqui praticamente não vai sobrar, a ideia é que não sobe, né, minha população, ó, só pra vocês entenderem como é que tá aqui a situação, ó, da produção de pão, cada um desses aqui vai produzir 24 pães por mês, nós estamos falando aqui de 240 pães por mês no máximo, mas só que o certo mesmo são 8, né, o último aqui é só de vez em quando, então aqui são 8 vezes 24, estamos falando de 192 pães, cada pão alimenta 45, nessa dificuldade aqui, quanto é que alimenta cada pão? 45 pessoas cada pão, vou voltar aqui, cadê? aqui ó, então nós estamos falando aqui de 192 vezes 45, 8.640 pessoas por mês, a gente consegue alimentar, no mínimo, no mínimo, eu não tenho isso ainda de população, tá, pra quem não percebeu, eu ainda não tenho isso, é, mano, é muita comida isso aqui gera, eu só achei estranho essa produtividade da fazenda, né, tá realmente produzindo, vamos ver, 41, 163, tá produzindo isso mesmo, agora são dois meses de descanso de ter, ah, tá, tem os dois meses do descanso do terreno, é verdade, então eu nem precisava do último, esqueci dos dois meses do descanso do terreno, gente, é por isso que a conta não estava fechando, são oito meses então, por isso que a média estava 15,2, então a última, a última fiada ali nem precisa, são oito meses, aqui ó, são seis meses mais dois, então a conta correta era 122, né, que estava dando, era dividido por oito, não por seis, é isso mesmo, 15,2, por isso que a conta não estava fechando, pô, estava esquecendo do descanso do terreno, descanso não, né, do adubo, ah tá, então tá certo, então esse final não precisa, viu, esse final aqui realmente é desnecessário, pode arrancar fora, ainda bem que eu não paguei, pronto, só vai até aqui, consigo pagar isso aqui já, até a produtividade máxima, consigo, beleza, agora eu tenho que retirar daqui o material, né, no caso alimentação animal, então, esse aqui, eu coloco, como eu não vou mexer, então, putz, eu construí, nem vi se passava aqui mesmo a, a esteira, mas passa sim, dá pra ver ali certinho, o lugar onde ela vai passar, é, aqui nós estamos falando por mês, deixa eu pensar, bom, de fome ninguém morre mais, tá, deixa eu ver como é que tá aqui, ó, travaram de novo aqui, sem jeito não, pensa num parto que tá sendo D6 aqui, mas no final vai ficar legal, tem aqui, vamos ver como é que tá aqui, estão derrubando, agora sim, agora eles estão trabalhando direitinho aqui, dá pra ver que ainda tá caindo o material, isso aqui também não vai ser fácil não, a primeira derrubada aqui, até chegar aqui em cima, vai demorar um pouco, mas eu acho que depois vai ser meio que rápido, tá, então aqui nós estamos falando de alimentação animal, dois por mês pra cada um, dois, quatro, seis, oito, dezesseis, eu acho que isso é uma, é o consumo total de uma, é dezesseis, é isso mesmo, quinhentos frangos, consome dezesseis alimentação animal, quanto que o processador lá, o misturador processa, cento e vinte, é o trigo é basicamente pra isso, tá, farinha e, e alimentação animal, acho que eu vou usar o lado de fora aqui, a parte da frente também, se a gente for levar em consideração aqui ó, oito, putz, pior que é fogo né mano, é dizer, um misturador só, ele, ele, ele dá conta de muita, fazenda de frango, ele produz 192 de alimentação animal, é 192, dividido por 16, 12, ele dá conta de 12, é muita coisa, e é muita água também né, vamos ver a fazenda de frango aqui, desgraça é grande né, cabe pelo menos oito aqui, duas, três, quatro, pior que cabe, é, mas eu tenho que colocar lá do lado de fora também, e tem que sair dois produtos, espaço tem, né, porque se eu puxar isso aqui pro cantinho aqui ó, eu consigo tirar tudo aqui com elevadores, bonitinho, até aqui ó, aí vai ter água né, pra eles, assim ó, mais um espaço aqui, é, eu acho que é isso viu, aí aqui vai um misturador né, que processa 120, mas aí talvez, o buffer de trigo agora seja necessário né, 1, 2, 3, 4, passar aqui pro lado de fora, deixar isso aqui maior ainda, é que eu acabo usando uma área verde que, não precisava estar sendo usada né, pras fazendas de frango, ó, parece que deu uma entupida aqui hein, ah tá, travou porque eu não tô dando, não tô retirando a alimentação animal, o buffer pequeno é muito pequeno né, ele só acomoda 360 unidades, e o buffer grande é muito grande, queria colocar ele aqui mais ou menos, agora eu fiquei bem na dúvida, deixa eu tirar essas fazendas de frango daqui, que eu preciso primeiro lidar com isso aqui né, vai ter que sair daqui em algum lugar, essa alimentação animal, tá certinho ó, linha reta aqui ó, não tem erro, então aqui é elevador, a granel, virado pra cá, essa altura mesmo, só que invertido, isso é a entrada nele, e do outro lado a mesma coisa, certo? esteira granel, pimba, e pimba, é isso, ainda bem né, isso, depois de tudo isso, não tem como tirar daqui, os elevadorzinhos quebraram o galho, é boa, copia e cola aqui, tem que inverter né, vixi Maria, é esse aqui, assim né, é isso mesmo, apagar, pronto, já estamos retirando, alimentação animal, vai voltar a produzir, bonzinho, aí essa alimentação animal, eu vou misturador industrial, aqui onde é que nós podemos colocar, desenvolver BP é legal né, mas, quando trava a criatividade, lá atrás a gente pode tirar, alimentação animal por onde quiser, ou trigo desculpa, por onde quiser, e aqui ó, nós podemos finalizar, cadê, o que não faz muito sentido né, alimentação animal, não vai água na receita né, só moer o trigo, diretão, não acho que faz sentido assim, aí aqui seria assim ó, já sairia, a alimentação animal, da produção de farinha, já cairia aqui no meio, dividindo para os dois, aqui, e aqui ó, assim, e aqui atrás entraria o trigo, que viria aqui pelo meio, já vai fazer aquela curvinha bonita, por lá de dentro, que por fora não tem como né, o elevador pluga direto na, no distribuidor, pluga, daqui para cá, daqui para cá, e aí tem que chegar aqui ó, aí ó, certinho ó, é isso mesmo, dá para ir até direto ó, nem precisa colocar elevador aqui, porque não vai ter nada aqui no meio, daqui para cá, e daqui para cá, olha aí mano, ele vai conseguir processar, ele só processa 120, é por isso que eu estou falando, que eu preciso de um buffer de trigo, para caso, que é para o lado de cá, era disso que eu estava falando, o trigo consegue ser tudo processado aqui, esse trigo mensal, aqui ó, nessas oito, aqui a gente está processando 16, vezes oito, 128, cara, pelo buffer aqui dá né, 182 de buffer, e no caso é a cada oito meses, tá, então oito meses, ele vai ser 120 vezes oito né, então dá sim pô, falando de 960, é, eu acho que eu precisava de um buffer de trigo sim, lá atrás, senão vai produzir alimentação animal antes, ó, que nem agora, está vendo que o trigo já está travando, não é que não está produzindo tá, tem o buffer interno dele aqui ó, ele está sendo consumido, e a cada oito meses, vai bater certinho a conta, só que, esse cara aqui, ele só processa por mês, esses caras aqui na verdade né, para consumir tudo isso aqui, vamos colocar a média aí de 120, vezes oito, 960, aí é, 960, mano, que conta eu estou fazendo aqui, não faço nem ideia, não está errado tá, mas eu, eu, eu deveria ter um buffer de, de trigo, com preferência para a produção do pão, como é que eu resolvo isso agora, da melhor maneira, eu teria que desconstruir, puxar tudo para frente, caramba, ainda falei em pô, a porcaria do buffer do, do trigo né, porque para eu conseguir processar, 960, é doido, precisa de 60, tá maluco, e agora hein, me enrolei, eu preciso do buffer, não tem jeito, não pior, peraí, parando para pensar, nem o buffer resolveria a minha situação aqui, mas nem o buffer resolveria, porque o, o distribuidor, ele não, não tem automação né, eu estou viajando mano, não tem automação, para desligar uma saída, em detrimento da outra, ele dá preferência, e se não der para sair, ia dar na mesma, ia dar na mesma, então galera, vai ficar assim mesmo, vai ficar assim mesmo, não tem o que ser feito aqui não, ainda vou me meter fazendo olas de frango, talvez eu tire o pão daqui, talvez não, eu vou tirar o pão daqui, vou mudar, porque senão ele vai me atrapalhar aqui, no que eu estou pretendendo aqui, para o frango, no final das contas, vai continuar produzindo frango, só que agora, uma produção decente de frango né, só precisa ter uma entrada, nossa entrada de água poderosa viu, certo, a gente está chegando no final do episódio já, mas está bom, pelo menos deu para desenvolver legal, e para a galera que queria novas BPs, está saindo mais uma, aí a alimentação animal, ela vai proceder, daqui ó, o pão vai passar por ali certo, eu poderia até colocar o pão com, porque tem que dar entrada de água, e da alimentação animal, então eu precisaria no caso aqui, de pelo menos dois de distância né, que a alimentação animal vem pelo chão, e a água vem por cima, seria basicamente isso aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, aí, está ficando legal já, já mudou já a aparência da coisa, porque aí viria a alimentação animal por aqui, e assim ó, seis, sete, oito, nove, dez, putz, deu onze, rapaz, você consegue dar conta disso aí Marcelo, não sei né, mas vamos tentar, porque agora eu fiquei curioso, putz, dá para colocar assim mano, aqui ó, doze, faz uma divisãozinha aqui, já era, copia isso aqui, inverte, é aqui né, tem um pequeno detalhe aqui, deixa eu colar, precisa ser verificado, que é a retirada do material aqui, sem problema, eu coloco o elevadorzinho na lateral, é galera, é isso, por enquanto, ficamos por aqui, a gente continua daqui no próximo episódio, valeu, falou, Tchau,